Os presos, tá? Que fugiram do presídio de segurança máxima aqui de Campo Grande na madrugada de ontem. Os presos, o Jackson e o Ivan, fugiram usando lençóis pra fuga. Bom, é isso. Esses dois homens fugiram aqui do presídio de segurança máxima da capital. Inicialmente eram três, mas ao disparar o alarme, quando os policiais perceberam aí essa movimentação, eles dispararam o alarme e esses homens, ao perceberem, um deles acabou voltando pras celas e desistiu da fuga. Os dois que fugiram foram identificados aí como Jackson Tales Martins e Ivan Segat Donha, que agora são considerados aí pela polícia foragidos. De acordo com as informações divulgadas aí pelos policiais, os agentes penitenciários viram o momento da fuga. Como eu disse no começo desse link, uma terceira pessoa também estava tentando fugir, mas essa terceira pessoa acabou desistindo quando o botão de segurança foi acionado, ele ouviu o barulho e preferiu voltar pra cela. Mas esses outros dois aí evadiram fuga e estão sendo procurados. Agora, olha só, o Jackson e o Ivan usaram aí uma corda feita de lençóis para concretizar a fuga. Essa corda, inclusive, é popularmente chamada aí pela população carcerária de Tereza. Agora, olha só, aconteceu da seguinte maneira, o Ivan estava na cela 314 da prisão e quando ele teve o banho de sol, trocou de cela, foi pra 309 e lá ele se juntou com o Jackson. Os dois juntos danificaram a cela em que eles estavam pra poder conseguir fugir. Agora, a polícia deu início às buscas aí pelo Jackson e pelo Ivan, porém eles ainda não foram localizados. A polícia militar vai instaurar um inquérito pra entender como essa fuga aconteceu aqui no presídio. O caso foi registrado na terceira delegacia de polícia civil como dano e evasão do local de custódia legal. Bom, os detentos, né, continuam sendo procurados pela polícia. Vamos colocar a imagem mais uma vez. Eles dois usaram lençóis, né, fizeram aí uma Tereza pra poder fugir, né, do presídio. Jackson e Ivan, tá? Dois presos perigosos. E o...